Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal e dessa vez cá estou eu com o aplicativo de desenvolvedor gentilmente cedido pela Supercell pra trazer algumas novidades pra vocês. Tô testando a atualização e vou trazer algumas coisas aqui que vocês vão curtir bastante mas primeiro eu quero pedir aquele apoio, aquela moral na loja do Brawl utilizando o código Vinho que também funciona no Clash of Clans, Clash Royale e Boom Beat quando você faz isso, você ajuda demais o canal. Tranquilinho? Show de bola? Vamos lá mostrar as primeiras novidades pra vocês. Nós teremos pins animados e como eu tinha dito pra vocês, provavelmente esses pins não seriam para todos os Brawlers e é exatamente isso que vai acontecer. Nem todos os Brawlers ganharão esses pins porque provavelmente tem que ter um desenvolvimento um pouco maior pra todos os pins de todos os Brawlers então a Supercell colocou para 8 Brawlers apenas e eu vou mostrar pra vocês estes Brawlers e os pins animados. Bora lá! Primeiro tá aqui, é o nosso Brockzão. Olha só, o Brockzão tem esse aqui, tem esse outro aqui também aí tem esse outro aqui também, tem esse aqui, ó, show de bola tem esse aqui também, esse aqui também e esse aqui também e o interessante é que o pin ele muda a animação de acordo com o Brawler mesmo que seja o pin semelhante, beleza? Vamos lá para o Coltzeira. A Coltzeira tem esse aqui, tem esse aqui também esse chorando, esse com raiva, esse fazendo joinha, esse de coraçãozinho, esse outro aqui e o piu, 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 piu! Muito bom, cara, muito bom! A Shelly também ganhou pins animados, olha só, Shelly, cara, muito bacana e quando você clica aqui no pin, tem uma fala da Shelly, olha só que legal também muito bacana, cara, olha os pinzinhos aqui agora sim o negócio ficou sério, hein, rapaziada? Pinzinhos animados, não para todos os Brawlers mas conforme as atualizações vão chegando a gente vai tendo aqui mais pin para outros Brawlers O El Primo ganhou aqui também seu pin animado, olha só pinzinhos animados aqui para o El Primo muito legal Olha lá, que diferente ali o de raiva, tá vendo? Joinha aqui tá igual, coraçãozinho é um pouquinho diferente ó, coraçãozinho com a cara do El Primo e aqui também, o Poco também tem aqui os seus pins animados, olha só tem esse aqui, ele meio é dançante aí o outro também, ele vai meio que dançando chorando aqui, ó muito bacana, cara, com raiva aqui também bacana a gente tem esse aqui também, ó, legal muito bacana, só demora muito para pegar esses pins, né? mas os pins são muito legais, cara bem legal mesmo olha só, o Mortis também tem uns pins aqui, rapaziada aqui, ó, Mortis dando risada, chorando também aqui, ó com raiva joinha coraçãozinho de morcego e aqui, ó, tipo, assustado, sei lá, ó sei lá, cansado, enfim muito legal mais um Brawler mítico aqui também com as reações animadas, ó a Tara muito legal, ó ó, ó que legal, cara ela com raiva, ficou loucona da vida muito legal com a joinha aqui também ó aqui, ó, de coraçãozinho com as cartas cara, isso aqui ficou legal, Supercell deve ter tido um trabalho para fazer essas paradinhas aqui porque eles não conseguiram colocar para todos os Brawlers mas lembrando que para as próximas atualizações nós devemos ter mais pins animados para Brawlers que ainda não tem e por último nós temos aqui o papelito, meus amigos papelito, olha só que legal vamos ver aqui o pinzinho animado dele, ó bacana ó, bacana com raiva ali também, muito legal muito legal aqui também, ó ó, aqui, ó top muito top, velho, muito top e aqui também então, estes são os pins animados dessa próxima atualização, beleza? vamos lá eu tinha falado para vocês sobre o novo ambiente que é o ferro velho da Pan vamos mostrar aqui um pouco do ferro velho da Pan para vocês, né olha só aqui no fundo, ó um monte de ferro velho cano, carro velho olha isso aqui isso aqui é aquela parada do Star Park, hein da montanha-russa lá do Star Park olha só aviãozinho quebrado aqui mais carrinhos aqui a gente tem robô de cabeça para baixo ali eu vou mostrar um pouco melhor quando eu tiver com celular com uma tela um pouco maior, tá? e isso é só depois da atualização mas aqui, por enquanto, a gente vai vendo pelo menos como que funciona, né? muito bonito, cara muito bonito deixa eu colar aqui mais para o fundo olha só ali tem um trailer olha só, gente tem a torretinha e tem também ali a Nani, cara muito legal a torretinha da Jessie como um cachorrinho no quintal e a Nani ali no canto e tem umas caixas também legal, cara legal, curti ficou bem bonito, hein, mano ó, aqui tem uma sombra de um guindaste, né? o guindaste está ali em cima legal essa parada de sombra, mano deixa eu ver se a gente consegue ver do outro lado ali também rapidinho tentar não pegar nenhum do nenhum parafuso aqui para não ter problema não pega parafuso, não cuidado eu ainda vou pegar o parafuso aqui aí aí acabou aqui robô de cerco olha só nesse lado também tem um guindaste aqui mas não tem muita coisa, não bacana, hein, cara bacana todos os mapas de encurralado agora são neste ambiente aqui belezinha? agora, meus amigos a gente vai falar de skins e estamos aqui com o Gale que vai ganhar uma skin olha só Gale quebra nozes, mano animação mano muito legal olha isso aqui, cara olha isso aqui, mano muito top, velho muito top muito top mesmo olha e ele fica todo animadão ali, ó muito bacana, cara vamos testar essa skin aqui para ver como que ela está bora lá bora lá vamos testar essa parada aqui olha o Gale aqui, mano muito legal como ataque principal ataque principal parece o mesmo, né rapaziada não parece que mudou não ataque principal lembrando para vocês que isso é aplicativo de desenvolvedor muitas coisas que eu trago aqui antes da atualização quando chegam na atualização já estão modificadas, né então a gente não tem aqui um efeito de ataque vamos ver um efeito de super olha lá o efeito de super tem vem com as estrelinhas ali bacana bacana mas o efeito do ataque principal sei lá ele não está igual o ataque principal normal só que, sei lá parece que está funcionando alguma coisa parece que está bem simples eu não sei enfim bacana bacana deixa eu ver aqui se muda alguma coisa na mola aqui do Gale não muda nada superzão as estrelas olha lá legal, legal, legal essa skin vai chegar para a gente por 150 gemas belezinha? show de bola? vamos lá para o Tiki que ganhou aqui três skins, rapaziada ganhou a skin Tiki de neve e ganhou a skin dourada e prateada que vocês já viram aí durante o Brawl Talk mas se você não viu vou deixar aqui rapidamente porque as skins douradas e prateadas não tem um padrão muito diferente não então são essas que vocês acabaram de ver mas o importante é essa skin aqui rapaziada Tiki Boneco de neve essa skin vai chegar por 80 gemas por enquanto ela mantém aqui a animação principal até porque ela é uma skin de 80 gemas não uma skin de 150 gemas como do Gale quebra-nosas que fica todo animadão ali tocando no seu tamborim e a gente vai testar agora bora lá vamos testar essa paradinha aqui vamos lá ataque principal ah molecote ah olha que legal velho muito legal supercell tá mandando muito bem nessas skins velho olha só mano skin do Tiki ficou bem legal Tiki Boneco de neve rapaziada Tiki Boneco de neve ficou muito legal quero ver o cabeçulinha cadê o cabeçulinha vamos carregar um pouquinho aqui nossa ficou bem legal cara bem legal cabeçulinha cabeçulinha é uma cabeçulinha de neve óbvio né mano óbvio muito legal cara muito legal vamos ver aqui se com um acessório ele deixa uma parada de neve deixou umas estrelinhas ali mas isso faz parte do ataque principal mesmo ó ele enquanto vai andando vai deixando um rastro de neve também legal mano legalzão Tiki Zão ó Tiki Zão nossa ficou muito legal cara esse ataque aqui muito legal e é uma skin de 80 gemas beleza aí a gente chega aqui ó no Bo e o Bo tem essa skin que vocês estão vendo aqui que é o Bo Guerreiro olha só cara bem legal essa skin aqui lembrando que essa skin você vai conseguir de duas formas a primeira forma é através do desafio de combate duplo que vai chegar no mês de janeiro então se você conseguir ganhar o desafio de combate duplo você vai conseguir essa skin aqui lembrando que pra você se tornar vencedor da partida você precisa chegar em primeiro ou em segundo lugar não precisa sempre chegar em primeiro chegou em segundo já dá como vitória pra você então já facilita um pouco se caso você conseguir ganhar o desafio você vai ganhar essa skin aqui caso você não consiga gostou muito da skin quer de todo jeito pegar uma semana depois do desafio provavelmente ela vai estar na loja ao custo de 30 geminhas ó baratinho cara 30 geminhas pra conseguir pegar o Bo Guerreiro beleza vamos testar ele aqui vamos lá por ser uma skin de 30 gemas acredito eu que não tem efeito né é não tem efeito não rapaziada sem efeitos é uma skin de 30 gemas skin de 30 gemas não tem efeitos aliás essa skin de 30 gemas aqui é uma das melhores cara que eu já vi sério mesmo porque skin de 30 gemas a gente pensa em quem é sand e soneca eu acho que é 30 gemas não acho que é 80 deixa eu ver quem aqui ah o do Mr. P Mr. P007 é de 30 gemas zoadinha simples demais essa aqui não essa aqui é braba ó bem diferentona cara curti curti vamos ver aqui ó super super normal padrãozão né então não modifica nada por ser uma skin de 30 gemas mas você vai poder ganhar de graça se terminar o desafio lá das 12 vitórias ou comprar por 30 gemas que também não é um preço muito alto pra essa skin que é uma skin até que legal sem efeitos mas aqui o designer dela é bem legal beleza agora vamos para o Frank olha só o Frank ganhou uma nova skin só pela animação você já deve saber que é uma skin de 150 gemas Frank festivo meus amigos olhem só deixa eu colocar de novo aqui a animação dele ó rodou ali a árvore de natal jogou todos os enfeites muito legal muito legal muito legal cara 150 gemas tem que ter efeitos rapaziada vamos ver bora lá testar o Frankzão aqui Frankzão com a árvore de natal nas costas ele vai bater aqui vai soltar um monte de coisa lá tem um efeitinho simples não é um grande efeito aqui faltou tipo sei lá umas paradas da árvore de natal cair né mas enfim simples simples o efeito simples hein rapaziada como eu disse é aplicativo de desenvolvedor na maioria das vezes a Supercell coloca efeitos depois do lançamento da atualização então aqui é uma build uma compilação anterior à atualização provavelmente eles devem mudar pelo menos das últimas vezes eles mudaram beleza vamos ver aqui o Super ó Super ó quebrou meio que a árvore ali no chão mas de resto não fez nada de diferente né então bem simples bem simples achei bem simples mas como eu disse a Supercell acaba sempre modificando isso quando chega a atualização então espero que até lá eles modifiquem aí porque por enquanto tá bem simples aqui as animações do nosso Frankzão festivo beleza e muito provavelmente vocês estão esperando isso aqui já falei pra vocês que a possibilidade de nós termos um Brock clássico aquele antigão do Brawl Stars na época do Beta é muito alta então vamos ver aqui se tem e aí Supercell ô Supercell ô Supercell cadê o Brock vocês deixaram o óculos do cara lá vocês deixaram a torreta do cara lá tá de sacanagem Supercell não tá aqui não Supercell eu tava contando já como ganha esse Brock aqui Supercell ih rapaziada não tem Brock aqui não hein rapaziada vamos esperar vamos esperar aqui no aplicativo de desenvolvedor não tem vocês já viram aqui e por último mas não menos importante meus amigos amigo roubado no hotel do Mr. P olha só cara amigo roubado eu gostava muito desse modo de jogo aqui cara tipo caça bandeira sabe tipo é muito legal muito legal esse modo de jogo a gente tem que ir lá tem que roubar a bandeira dos caras lá no caso o presente que é o amigo roubado epa calma aí e aí ô Bi você não vai querer pegar o negócio aqui na nossa base assim não né Bi sem vergonha e lembrando que é um modo de jogo temporário tá temporário não vai tá pra sempre esse modo de jogo não temporário modo de jogo e eu peguei a Max aqui porque a Max é daquele jeito né vamos ver se a gente consegue fazer aqui uma correria pegar o presente e dar o Vasari ó ó peguei o presente aqui e dei o Vasari cadê o Vasari vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos fazer ponto aqui ó fiz ponto meus amigos roubei o presente lá muito bom mano muito bom esse modo de jogo é muito legal cara muito legal curto muito mais do que usando estratégica espero que a Supercell tenha um retorno bacana com esse modo aqui que o pessoal curta bastante eles devem ter mudado alguma coisa no modo de jogo mas por enquanto eu não vi nada de diferente e que esse modo de jogo fique porque ele é um modo de jogo muito legal mano amigo roubado é muito bacana você chegar lá na base do cara roubar o que é dele e caramba e tomei aqui tomei e voltar com presente é muito bacana cara é muito bacana é tipo rouba bandeira mesmo né rouba bandeira mesmo quem já jogou rouba bandeira sabe do que eu tô falando teve infância meus amigos teve infância sai daqui ô ô amiguinha vamos lá vamos lá aí aqui a estratégia é essa aqui ó eu sempre usava essa estratégia aqui ó chego perto utilizo o Super aí pego aqui aí aí mando pra cá e tá preu lá nossa aí morre isso boa 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 mano boa então tá aqui meus amigos amigo roubado de volta na próxima atualização tranquilinho lembrando pra vocês que tem balanceamento então eu vou trazer um outro vídeo amanhã pela manhã pra vocês então fica atento antes e depois isso da nova atualização muita mas muita 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 coisa mudou e você vai querer saber no vídeo de amanhã beleza é isso eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo vídeo fui falar aquele abração é nóis tamo junto é isso aí fui